Oi! Oi gente, eu sou Marcelo. E eu sou a Mariane. Olha, nós estamos aqui para trazer uma aula sobre folclore para você. E como nós prometemos, nós vamos trabalhar essa figura que é a peneira de bambolê, que a gente chama de bambolê mandala. Que é feita em cima de uma ideia do filtro dos sonhos, mas ele remete à peneira da colheita de café, à peneira da mineração. Super fácil de fazer, olha como é que é. Você vai passar fios de lã de um lado para o outro, vai pendurar tampinhas aqui de garrafa pet. Está parecendo aquele brinquedinho. É, parece um móbile, né? E guizo também. E aí ela faz um som. Olha a onda do mar, 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 olha a onda do mar. Eu vim de longe, no mar revolto, e trago estrelas dentro do bolso, por isso peço que cante junto, Porque cantando a gente vai mudar o mundo. Olha a onda do mar, olha a onda do mar, olha a onda do mar para terminar. Eu vim de longe, no mar aberto, e trago estrelas sempre por perto, por isso peço que cante junto, Porque cantando a gente vai mudar o mundo. Olha a onda do mar, balançando. Olha a onda do mar, olha a onda do mar, olha a onda do mar, olha a onda do mar. Instrumento super... A mão está cansada? É, porque nesse caso o bambolê ficou muito grande para a Mariane e ela está sentada. Então ela poderia andar o bambolê, né? Então é super simples, o bambolê você vai usar fitas coloridas envolvendo aqui. Dentro do bambolê você pode colocar grãos, que podem ser grãos de arroz. E feijão. Não, o feijão vai ser muito grande para passar aqui dentro do bambolê, tem que ser pequenininho. O macete também é colocar pedrinhas dessas de jardim. Cata pedrinha, cascalho, para colocar aqui dentro. Pequenininha, é. Nossa, peneira de bambolê é a dica de hoje. Vamos dar tchau com a peneira? Então sacote a peneira aqui, dá para dar tchau. Tchau! Ah, peraí, 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 calma, calma. Não esquece de se inscrever no cartão... Carnal, cartão. Não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha, deixa o joinha e ativa o... Sininho! Ativa o sininho para receber nossas atualizações em primeira mão. E também receber vídeos novos. Vídeos novos. Vamos vir empurrar o bambolê até a câmera lá. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma